Fala aí, galera! Beleza, mano? Eu espero que sim! É isso que vamos aqui para assistir o Dolph N, o top 2 das Filipinas de Gússion com a skin do The King of Fighters, cara. Diz as más línguas ou boas línguas, ou diz por aí que esse é o melhor Gússion que existe, meu parceiro. Ele pode não ser o top mundial, ele tá ali no décimo segundo, mais ou menos, mas o cara é uma lenda. Infelizmente, a gente não conseguiu pegar a partida aqui, como eu posso dizer, do início, porque, velho, eu iniciei lá no jogo, tá ligado? Vi o cara online pra ele assistir. Mas a partida só tem 4 minutinhos e o cara já pegou 4 kills, velho! Caramba, 4 minutos e o cara já matou 4, velho! Beleza, vamos ver aqui se a gente consegue ver alguma coisa boa da play, né? Vamos ver se dá pra aproveitar, beleza? Rapaz, ele já vai mandando o outro pra vala. Hum, matou! Rapaz, o cara já matou 5, é mais de 1 kill por minuto, hein? O bicho tá brabo, fio! Ó, pra vocês podem ver, ele só fez uma faquinha ali, uma bota de redução, fez outro loop ali já. 6 a 5, questão de torres. Todas as torres estão em pé, então eu acho que dá pra absorver muita coisa ainda, beleza? Eu achei legal fazer o react dele porque ele já tem a skin... a skin, como eu posso dizer, do The King of Fighters, né? Eu até consegui fazer um react do top 1 mundial, mas primeiramente eu vou trazer desse cara aqui porque ele tem a skin do The King of Fighters e a gente querendo ou não tá nessa vibezinha. A skin que tá com os efeitos legaizinhos e, particularmente, eu não gostei dessa skin, cara. Nossa, ele conseguiu roubar de alguém, ele tentou fugir, mas não conseguiu, né? Beleza. O time dele, aparentemente, conseguiu pegar um kill lá no Raya lá embaixo, o Raya já tá passando mal, pelo menos. Vamos garantir uma primeira torre ali no bot. E a gente observa bastante a skin do K, né? E vocês, vocês curtiram? Como é que é? Rapaz, essa character causou bastante dano aqui no bichinho. É, pelo menos isso não vai tão. Eu achei muito estranho essa skin, olha ele correndo. Esse daqui é só uma opinião particular. Não gostei dessa skin, eu achei extremamente avacalhada. A coloração da roupa, na minha opinião, tá zoada, sabe? Eu esperava que a roupa fosse mais amarronzada ou mais cinzenta, enfim. Não gostei da cor da roupa, eu acho que ele correndo tá horrível, parece que ele tá usando o Cooper, tá ligado? E os efeitos eu achei legais, mas... Eu achei que a skin épica do Gusto é infinitamente melhor. Essa parada também, eu não gostei dos efeitos, como ele joga faca, sabe? Mas é só opinião minha e vocês, vocês gostaram, cara? Hum... Ele quase conseguiram mandar a Kirli pra vala, será que o Grok vai? O Grok conseguiu mandar, mas em seguida a Kagura descontou o kill, beleza? Partiu o Gusto ali no bot lane, aparentemente ele vai conseguir fazer um combi a alguém aí, beleza? Já usou a mão. Esperando o time dar pressão. É, ele vai pra vala, tem condições. Mandou pra vala, beleza? Essa rasteirinha ficou legalzinha. Mas, no geral, assim, eu não achei a skin feia, eu não posso dizer que ela tá feia, mas eu achei que... De todas as skins do KOF, eu acho que essa tá no nível da Dakarina, assim, mais simples, sabe? Então, não sei nem dizer se é melhor que a Dakarina. Eu acho que os efeitos são mais legais... Ou não, não, eu acho que tá no nível da Dakarina, assim. A mais legal pra mim é a do Show, a do Show tá muito sensacional. A do Darwet também. Aí, logo ali, a da Esmeralda também curti muito. Depois da Athena. Hum... De quem mais que tem? Nem lembro, cara. É, eu acho que são esses mesmo, né? Eu achei que a mais legal é a do Show. Depois eu achei... A do Show... Ih, rapaz, vamos ver ali se vai pronta alguma coisa. Acertou muito bem, já vai mandando novamente o Show pra vala. Cara, eu achei a do Show, a do Darwet e a da Aurora. E depois a da Athena, né? O cara tá querendo botar base na cara dele, quase que vai pra vala. O cara já pegou 7 kills de 11, já levaram várias torres. A partida tá bom, pichinho, dar um likezinho, não, que ele precise, né? Rapaz, sem pestanejar. Ele pulverizou a Kagura, tadinha, que nem tá clicando. Ah, até que tá, mais ou menos, é. O time dele já levou diversas torres com apenas 7 minutos. Eu tô assistindo a partida ao vivo, né? Então o cara pode ganhar, o cara pode perder. Isso que é bacana, sabe? Diferente de assistir uma play, tipo, no YouTube gravado, no qual a gente tem certeza que o cara vai ganhar. Mas é legal, assim, a skin tá bacana, assim, tá legal, mas eu acho que a skin é pra mais da hora. Se eu pudesse ter ela, eu até queria, mas eu não vou tentar pegar, não. Acho que não vale a pena. Rapaz, ele mandou 2 pra vala ali, brincando, mandou 3 pra vala. Nossa, ele tá com tempo horrível já. Não, ele tá fazendo satélite lá, porque beleza. Ele mandou 3 pra vala, brincando, cara. Agora a Kagura vai tentando descontar o kill, não conseguiu. O Dart finalizou e a Kirk tentou fazer uma graça ali. Foi pra vala também, já deu white out em 8 minutos. Olha, rapaz, ele tá com recal também do The King of Fighters, bem legalzinho. E o cara destruiu a parte da Easy, velho. Ele mandou um emote pra tirar onda, bacana, hein. Mas na moral, que esse cara correndo, parece que ele tá fazendo o Cooper, parece, né, velho. Olha lá, parece que ele tá... Vamos! Um, dois, um, dois, um, dois. Parece que ele tá fazendo aquela macha sei lá o que, mano. Macha sei lá o que. O showzão é tanque, cara. O showzão tanque. Ele tá pobrezando o show tanque como não fosse nada. Ele faz uma build bem diferente do que a galera habitualmente faz, sabe. Ele fez aqui o relógio destino, o cetro, o diamante. Normalmente a galera faz a foice. O diamante tempo corrido, né. Então a build dele já é bem diferente aí do que geralmente todo mundo faz. Garantiram o Lorde. Hum, eles tão chegando ali nas costas. O cachorro deixou eles invisíveis. Ele chegou. Já mandou um pra vala. Acertou a um também. O showzão ainda chutou ele pra torre. O cara tá jogando muito, muito rápido, né. E dizem que ele é o melhor gussion que existe, cara. Nossa, a Kagura finalizou ele ali agora. A esmeralda ainda pegou um kill no raio. O raio eu acho que tá passando mal no barraco. Ah, vixi. Olha o farm do cara, tá gigantesco. Garantiram mais um kill. Dart garantiu outro kill. Ih, rapaz. Parece que já vão dar GG. Muito rápido. É. O cara pulverizou a partida, né. Tô fazendo aquele último item. Tão tentando segurar o Lorde, mas não consegue. E a partida já acabou. Não sei nem se teve graça. Não sei nem se deu pra ver alguma coisa. Olha o Kufra todo bugadão ali. E aí, obviamente, o MVP regaçou a partida. 39 mil de dano. O outro time ali, male male, conseguiram dar dano. Cara, regaço, hein. É isso aí, galera. Deu pra gente ver um pouquinho da skin, né. Deu ali pra dar uma curtidinha na skin. Vimos aí o suposto melhor gussion do mundo. E o cara acabou com a partida, velho. É isso aí, beleza? Falou. Até uma próxima.